1. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma provincial e vocês que estão de forma remota. Ó, abram aí na página 166, certo? A gente vai responder algumas questões. Eu parei na sexta questão, só vou recapitular para a gente continuar. Vou recapitular a sexta e a gente continua a partir da sétima, certo? Ó, a sexta questão diz assim, ó, na orelha média encontramos o martelo, a bigorna e o estribo, que a gente viu na aula passada, lá na sala Google, certo? No modelo 3D, foi, no modelo 3D do corpo humano, certo? Aí a questão está perguntando assim, ó, o que são essas estruturas e para que servem? Servem para o corpo. Exatamente. E os três são, como a gente viu, numa seção transversal do corpo, eles estão na orelha média, certo? E eles amplificam o som a partir da vibração do típano, certo? Sétima questão, é bem grandezinha. Eu vou ler aqui bem devagarzinho, acompanhem comigo a leitura. Os canais semicirculares, também denominados de labirinto, correspondem a três tubos ósseos interconectados, preenchidos por um líquido, chamado de endolinfa, certo? Quando movimentamos a cabeça, o líquido se desloca dentro dos canais. O deslocamento desse líquido estimula nervos específicos que enviam ao cérebro informações sobre a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. E, baseado nessas informações, explique o que normalmente causa enjoo durante os passeios de barco. Ó, a resposta é a seguinte. Primeiro eu vou explicar, depois eu vou dizer o que vocês vão escrever. A gente tem, nesses canais semicirculares, chamados de cóclea, um líquido, certo? Funciona assim, ó. O típano ele vibra, certo? Aí faz, ó. O típano vibrando, faz o martelo, o típano é a minha mão, certo? Martelo, viva o estribo, meu piloto. O típano vibrar, faz o martelo, meu estribo, vibrar também. Aí ele bate na cóclea, certo? Essa vibração aqui é que produz o som. Só que, essa água que tá aqui dentro, da cóclea, ela serve pra localizar nessa posição. Se a gente tiver em pé, a gente tá assim, quando deita, ó. Percebe que o líquido vai pro lado, vai pro outro. A mesma coisa acontece com a cóclea. E como é que é que é a sua? Faz isso, ó. E como é que é a sua? Olha só. Tá ligado com a cóclea? Se você ficou na canção, eu não sei explicar, acho que a pessoa é uma célula em várias formas. Pode ser. Há surdez, qualidade de várias formas. Tanto na... Quando você estoura o timpano, quando você não tem mais os ossos, pode ser coclear, pode ser no nervo. Cada área do ouvido pode dar um tipo de surdez diferente. O que? O que? Dá o que, né? Nós também pode dar por isso, tipo, o martelo não bater. Pode. Aí é essa, eu dei jovem. Fale. O que, né? Pode levar, mas pega a água, mas pega a água. Ó. Certo? O timpano vibrou, martelo me guarda no estribo, bate na cóclea. O ouvido, como a gente viu ontem, nem lembro que aceitou essa pergunta. Tem duas funções. Foi. Pois não. Tem duas funções. É estudar, mas estudar o corpo. Não, não. É equilibrar. E o quê? É equilibrar o corpo. É equilibrar o corpo. Vai ganhar pirulito. Tá aberto, seu menino. Ei, ele é a melhor. Que Nastρό? Ei, foi ele que... Foi ele, ele assentou onde? Por aí? Onde é? Não, 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 não. Não, não. Então, não. Onde? Por aí, quem ganhou? O ouvido tem a função de escutar e equilibrar o corpo por conta do líquido que tem dentro da cóclea que vai dizer qual posição a gente está, certo? Além da cóclea, nosso corpo salve nessa posição através da visão dos ossos e do músculo, certo? Quando a gente está num barco, nosso corpo está parado, certo? Mas a gente não está balançando, então a cóclea está informando que a gente está balançando e o nosso olho e o nosso músculo estão informando que a gente está parado. E aí você tem um contraste dessas duas informações. E o que acontece quando a gente faz isso? Você fica com enjoo, porque o seu corpo não sabe se você de fato está parado ou se você está em movimento. E aí você fica enjoado. E aí vocês podem escrever aí na sétima questão, página 166. O enjoo, são dois zões. O enjoo, num passeio de barco. O enjoo no passeio de barco causa confusão na mente. O enjoo no passeio de barco causa confusão na mente. Coitada, meu sim, que era professor. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? E aí quem tem labirintite, eu falei para vocês que tudo que tem hípe é inflamação, certo? Hípe. 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 Clicaipham a se�de. Hípe. 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 Sep. Hípe. 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 Hí roadmap caminhóloga para o questionário P eu estou me dando a pergunta. Mas o biteínte é sinônimo pra a ciência, certo? E sinônimo pra inflamação. E labirintite é a inflamação do labirinto, que também se chama hipótese ChumbarATION de cóclea E aí quando você inflama esse órgão, você fica com desacilíbrio é muito, mais quero um peito wrapped Day. A questão 7 é assim, ó. O nosso corpo, antes de tu escrever, eu vou explicar pra mim O nosso corpo, ele tem um tímpano que a gente viu ontem, certo? Quando o tímpano vibra, eu vou vibrar até... Eu vou bater o tímpano, tá como se fosse minha mão, martelo, brigando e estribo, que é o meu piloto, certo? Quando o tímpano vibra, martelo, brigando e estribo, vibra também Eu vou bater na cóclea, que é isso aqui, e vou gerar vibrações Essas vibrações são a produção do som O ouvido tem duas funções, como alguns que sempre lembram O ouvido é responsável por escutar e também pelo equilíbrio do corpo Depois eu tenho repetido 5 vezes E aí, no barco, você tem o seu corpo informando que você tá parado e a cóclea balançando Tem o líquido dentro da cóclea, certo? E aí você tem enjoo E aí você pode escrever assim, ó O enjoo é causado Enjoo assim, ó, Clarice Enjoo, ó Clarice Em dois anos O enjoo é causado pela confusão no cérebro O enjoo é causado pela confusão no cérebro O enjoo é causado pela confusão no cérebro Ola Ola Lucas Ola 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?